do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. A finalidade desta reunião será destina a receber e discutir e votar proposições desta comissão e a debater o cooperativismo de trabalho como instrumento de geração de trabalho e renda. Então, vou suspender por alguns minutos, para que eu possa ajudar o deputado Duarte e votar um requerimento lá na comissão da defesa do deficiente. E volto para cá, para a gente esperar a chegada dos convidados também envolvidos. E eu falo que cooperativismo é a estratégia dos pequenos se tornarem grandes no mundo globalizado, onde os pequenos têm muita dificuldade de sobrevivência nos seus negócios, devido à exigência de escala, produtividade, qualidade, Então, é fundamental você se tornar competitivo e, para isso, tem que se tornar maior. E, para se tornar maior, o trabalho é a união, através do cooperativismo. Este é o caminho principal. Acabou de chegar aqui também o nosso convidado, o Márcio Luiz Guglielmone, que é o superintendente de gestão e fomento ao emprego, que está representando a senhora Rosilene Cristina Rocha, secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. por estar aqui conosco. Muito obrigado, viu, Márcio? Tenha vontade. Então, com a palavra, o Geraldo Magela da Silva, vice-presidente da Organização Internacional das Cooperativas Industriais e Artesanais de Serviços de Copa Mercosul. Boa tarde, deputado Antônio Carlos Arantes, dileto amigo, amigo do cooperativismo mineiro, brasileiro e internacional. O seu trabalho é reconhecido pelo cooperativismo como um trabalho sempre efetivo na defesa da causa cooperativista, sobre todos os aspectos. Todos os demais membros da mesa que já são convidados e nominados, é um prazer enorme. E debater esse tema, deputado, é, sem dúvida nenhuma, no momento atual, imprescindível, no momento em que o nosso país enfrenta, sai, começa a sair dessa intensa e da maior crise econômica de sua história e que gerou um passivo enorme no campo do trabalho, as classes produtivas brasileiras, gerando aí um desemprego e uma falta de perspectiva imediata de ocupação. Então, debater esse tema é extremamente oportuno e necessário. Eu quero situar esse tema, e aqui trazendo uma visão um pouco mais ampla, da importância que se faz, que se debate hoje, em âmbito mundial, o cooperativismo. Nós, um grupo de companheiros aqui de Minas Gerais, recentemente, do qual, inclusive, o amigo Zé Ailton, representante do ramo trabalho, das cooperativas de trabalho de Minas, estiveram conosco, o Evaldo, o presidente da Fetranscópia e outros companheiros. Está aqui também o nosso amigo Marcos, presidente da nossa maior cooperativa de transporte e cargas do Estado de Minas Gerais, recém-premiada em âmbito nacional aqui, como a única cooperativa de transporte brasileira, premiada lá pelo Sescópio Nacional, que é uma honra para nós, não é, Marcos? Está Lázaro também, presidente da cooperativa dos Dentistas de Belo Horizonte, aqui presente, e outros companheiros, o Fabiano, da cooperativa Sicopio Creditável, aqui também presente. Mas é importante a gente colocar aqui a cooperativa, como é uma sociedade de pessoas que se unem com o intuito de satisfazer necessidades e aspirações, elas o fazem através de um empreendimento coletivo. Então, a cooperativa é um empreendimento importante, coletivo, e que se fundamenta na ajuda mútua, exatamente na busca da solução dessas necessidades e aspirações. Portanto, no momento em que atravessamos o Brasil, é imprescindível nós contarmos com esse instrumento, que faz com que profissionais de diversas categorias, trabalhadores de diversas atividades, sejam eles mais qualificados, como o caso dos médicos, dos dentistas, sejam eles profissionais extremamente necessários no campo do nosso transporte de mercadorias, de cargas, como é o caso das cooperativas de transporte, sejam eles os taxistas, sejam eles, enfim, artesãos, pessoas das mais diversas do campo de atividade, possam se unir para, através de uma empresa coletiva, atuarem num mercado cada vez mais competitivo, cada vez mais dinâmico. E isso é extremamente importante, é o que vem acontecendo em escala global, no mundo todo. Eu represento o Brasil num comitê da Aliança Cooperativa Internacional, que debate esses temas, e já lá com mais de 50 países, então tenho tido a oportunidade de participar e discutir essas questões em âmbito internacional. E aí eu digo para o senhor deputado, para os senhores deputados aqui da Assembleia Legislativa, para o público em geral, ainda estamos muito atrasados no Brasil, extremamente atrasados. E esse atraso se deve, indiscutivelmente, a uma pequena ainda interlocução da sociedade civil organizada, do próprio cooperativismo, com os poderes, no sentido de estabelecer e formularmos políticas públicas mais adequadas. E por isso é muito importante uma audiência pública como essa. Importante ressaltar que nós temos hoje no Brasil um marco regulatório muito importante, que já se mostra necessário, mas, sobretudo, possibilitador de um maior dinamismo, de um maior desenvolvimento. E ele foi estabelecido a partir, inclusive, não só da previsibilidade no artigo 174, parágrafo segundo da Constituição, que estabeleceu exatamente, nós assumimos, a partir da Constituição de 88, uma condição de autogestão do movimento cooperativista brasileiro, mas, em 2002, a recomendação 193 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que colocou de forma muito clara, e o Brasil é signatário dessa recomendação, no sentido de que é fundamental que os governos estabeleçam a promoção das cooperativas através de políticas públicas adequadas. E também ressaltando a nossa preocupação do próprio movimento cooperativista com a preservação do trabalho decente, do trabalho com qualidade. Então, as cooperativas estão comprometidas também com essa temática do trabalho de qualidade, do trabalho que respeita normas, que respeita ordenamentos, que não se faz à margem da lei e nem à margem dos objetivos éticos, filosóficos, doutrinários, estabelecidos pelo movimento cooperativista em âmbito internacional. E a nossa lei 574, que está em vigor desde 1971, recepcionada pela Constituição e preservada na sua quase integralidade. O Código Civil de 2002, onde as sociedades cooperativas mereceram um capítulo específico, dando a visibilidade necessária e a segurança jurídica no estabelecimento de que sociedades cooperativas são organizações empresariais, embora coletivas, fazem parte da economia social, com uma legislação própria, mas têm a natureza empresarial. Em 1998, um avanço importante, com a legislação previdenciária, reconhecendo o papel das cooperativas no campo do trabalho e os cooperados como contribuintes. Hoje nós já temos pessoas se aposentando, viu, deputado, enquanto cooperados de cooperativas de trabalho, ingressando com seus pedidos as solicitações da aposentadoria, e isso só foi possível facilitar esse processo a partir da Lei 987.698, que reconheceu o papel das próprias cooperativas como gestoras desse processo de retenção e recolhimento da contribuição previdenciária, o que vem funcionando plenamente no Brasil. Em 1910, a Lei 12.349, que reconhece a possibilidade das cooperativas participarem dos processos citatórios, inclusive junto ao poder público. O senhor foi um parlamentar que muito atuou à frente desses processos, que nos ajudou muito, juntamente com diversos outros, numa frente ampla, suprapartidária, mas isso é extremamente importante, porém, aí reside talvez um grande problema que é essa audiência, que é bom a gente enfatizar nessa audiência, meu deputado, é que os municípios, principalmente, vêm se utilizando pouco ainda desta possibilidade legal no sentido da contratação de serviços via cooperativa, o que, no nosso entendimento, contribuiria, sobremaneira, para o barateamento, a redução de custos de muitos processos terceirizados, de atividades terceirizadas pelo poder público, principalmente pelas prefeituras, fazendo com que houvesse uma economia de recursos, mas, sobretudo, uma garantia da preservação dos negócios locais, do estímulo ao desenvolvimento local sustentável, porque, muitas vezes, uma prefeitura faz licitações, vêm empresas, a gente não sabe de onde, para prestar determinados serviços, e nem sequer dão oportunidade à mão de obra local. O município, às vezes, tem um grave problema de empregabilidade, e a mão de obra local não é aproveitada, traz profissionais de outras regiões, o que prejudica a economia local, e não contribui, inclusive, para uma adequação das receitas municipais com a compatibilidade com as despesas mais racionais. Então, no Brasil, hoje, faz muito pouco a utilização desse instrumento, o que hoje, na América Latina toda, e na Europa, muitos países. Já temos as prefeituras, o poder público local, contratando e terceirizando-se atividades através de cooperativas. No Brasil, isso é quase não praticado. Para não dizer que é tão pouco, é que é quase não praticado. A Lei 12.690, que foi uma lei extremamente importante, tramitou durante dez longos anos no Congresso Nacional, e hoje é uma lei, inclusive, referência do âmbito internacional. Foi uma lei aprovada por 326 votos na Câmara dos Deputados, sem nenhuma oposição de nenhum parlamentar, foi suprapartidária, foi um processo de discussão ampla no âmbito do Ministério do Trabalho, não é, superintendente? Em que, em um diálogo muito profícuo, muito aberto, muito dinâmico, conseguimos construir, ao longo de um grande debate, as bases necessárias para trazer a segurança jurídica aos processos de funcionamento das cooperativas de trabalho. É uma lei que muita gente pensa assim, mas ela não alcança, por exemplo, as cooperativas de transporte, as cooperativas de profissionais. Alcança todas, porque ela, inclusive, define claramente o que é a cooperativa de trabalho no Brasil. O que ela diz é o seguinte, é que as demais cooperativas, exceto aquelas previstas lá, especificamente na lei, não precisarão observar determinados aspectos daquela lei, haja vista que elas têm outras legislações também, que as fazem ter que respeitar os princípios doutrinários e filosóficos do cooperativismo. Mas ela foi uma lei extremamente importante, inclusive para definir como marco conceitual, que uma cooperativa de transportadores é uma cooperativa de trabalho, uma cooperativa de dentistas é uma cooperativa de trabalho, uma cooperativa de médicos é uma cooperativa de trabalho, e que pode se constituir no Brasil, tanto cooperativa de trabalho para prestação de serviços, quanto se pode constituir no Brasil cooperativa de trabalho no campo industrial, o que é muito relevante e importante. Eu estive representando o Brasil, há alguns anos atrás, em uma conferência da União Europeia, em Marcélia, onde a França, hoje, deputado, tem 3 mil cooperativas de trabalho industrial. E foi extremamente importante essa política adotada pelo governo francês, com apoio da União Europeia, para a mitigação e preservação de postos de trabalho, quando ocorreu a grande crise econômica mundial em 2008, com a quebra do Lehman Brothers, que fez com que diversas multinacionais, inclusive, se deslocassem da Europa, de países como a França, por exemplo, para o Oriente, para a Ásia, em busca de um ambiente de mão de obra mais barata. O que aconteceu? Muitos profissionais, inclusive qualificados, da noite para o dia perderam seus empregos. Então, o governo da França e a União Europeia, desenvolveram, não só a França, mas eu pegando aqui a França como exemplo, desenvolveram políticas públicas de incentivo, de apoio, juntamente, inclusive, com os bancos cooperativos europeus, o Crede Agricole, o maior banco europeu, das cooperativas de crede da França, no sentido de constituir-se cooperativas de trabalho, de serviços e de indústrias, para a geração e oportunidade de trabalho para aqueles profissionais. E 2.500 cooperativas foram construídas na França de 2008 para cá. A França é um país que, tradicionalmente, com uma legislação protetora muito avançada, muito forte, mas que entendeu que o modelo de cooperativas de trabalho, tanto no campo de serviços, quanto no campo das indústrias, seria imprescindível para, não só a absorção daquela mão de obra que ficava desempregada a partir da grande crise econômica, mas, sobretudo, como um instrumento capaz de fazer o desenvolvimento da capacidade, da capacitação de mão de obra e preservação desses postos. E hoje, quando o senhor visita a França, pergunto para eles se eles querem que voltem as multinacionais para lá. Não querem. Não querem. Tem cooperativas de trabalho de pesquisadores, de professores, de transportadores, de profissionais liberais dos mais diversos campos de atividade, assim como cooperativas de trabalho no campo da agricultura, prestando-se serviço e apoio aos cooperativos agropecuários. Então, isso é muito importante, eu estou ressaltando isso aqui, exatamente para que a gente entenda que, no momento como o que nós estamos vivendo no Brasil, é importante nós apresentarmos à sociedade brasileira, sobretudo a partir da nossa Casa do Povo, dos órgãos de fomento, de acompanhamento, como é importante inserir isso dentro do contexto. Hoje, o cooperativismo do trabalho no Brasil está, inclusive, sob a égide da fiscalização do Ministério do Trabalho, porque não é Ministério só do emprego, o Ministério é do trabalho, é do trabalho e emprego. E esse entendimento que foi construído, e está aqui o nosso superintendente, com o qual a gente tem tido um diálogo muito próximo, muito estreito, participado lá no Conselho Estadual, Trabalho, Emprego e Renda, também com a Secretaria, não é, Márcio? Exatamente que nós precisamos de dar um maior dinamismo, e o momento é agora, para a gente retomar o desenvolvimento econômico no Brasil, tendo esses novos instrumentos, inclusive, do empreendedorismo coletivo, inseridos dentro dessa possibilidade, e dentro de um ambiente jurídico, hoje, muito mais adequado, até porque tem um acompanhamento do próprio Ministério, não é algo que está solto aí para ser feito de qualquer forma, muito pelo contrário. Mas, sobretudo, é preciso que os poderes públicos, os executivos, em âmbito federal, estadual e municipal, deem mais atenção a essa questão. A gente ouve muito falar do empreendedorismo no Brasil, e nós todos apoiamos e achamos que ele é importantíssimo, mas, sobretudo, o empreendedorismo coletivo não é colocado no mesmo patamar, onde a gente sabe que é muito mais, menos difícil e muito mais viável o empreendedorismo coletivo do que o empreendedorismo individual. Apoiamos ele também. Mas empreender sozinho, isoladamente, é muito mais difícil. E nós precisamos, então, estimular o empreendedorismo coletivo. E o cooperativismo é um instrumento favorável, importante, necessário, para que seja colocado dentro desse contexto. E aí, esse diferencial, para caminhar para a minha finalização, primeiro, o cooperativismo no campo do trabalho, e eu gosto de colocar, deputado, o cooperativismo no campo do trabalho, porque ele transcende a uma questão de uma visão interna que nós, no movimento cooperativista, damos à divisão dos ramos cooperativos. Na realidade, no Brasil, a gente tem uma divisão de ramos, que é meramente política do âmbito interno do movimento cooperativista, mas, como eu falei, cooperativas de transporte são cooperativas de trabalho, cooperativas da área de saúde, profissionais da área de saúde são cooperativas de trabalho, cooperativas de qualquer atividade do campo de trabalhadores são cooperativas de trabalho, e isso está muito bem definido, inclusive, conceitualmente, na própria Lei nº 12.690, conjugada com a Lei nº 5.764. Então, o que estabelece esse diferencial? Condições mais adequadas ao desenvolvimento das atividades, porque nivela oportunidades, agregando valor ao trabalho, principalmente, tendo em vista que hoje a gente tem não só uma Lei nº 5.764, como a Lei nº 12.690, estabelecedor de patamares mínimos, do ponto de vista regulatório, para dar essa segurança, essa tranquilidade, que nós estamos construindo um instrumento positivo, um instrumento valorizativo, e não algo para deterioração da capacidade laboral. Segundo aspecto, viabiliza o acesso do trabalhador cooperado ao mercado de trabalho. Porque o trabalhador, imagina, um caminhoneiro sozinho, um taxista sozinho, o que as cooperativas fazem? Elas vão lá, firmam convênios, representam, fazem negócios, e gerenciam os negócios em nome dos seus cooperados. Então, isso viabiliza a atividade do cooperado. Se não fossem as cooperativas hoje, nós teríamos muitas cadeias de serviços no Brasil hoje completamente desestruturadas. Completamente desestruturadas. Então, muitas cadeias de serviços hoje e de produção já estão se viabilizando em virtude da existência das cooperativas. Só que nós podemos ampliar isso muito mais. Nós só temos 5% da população brasileira participando do cooperativismo, o que nos coloca em um dos piores patamares quando comparados em nível internacional. O Brasil está muito atrasado nisso. As nossas entidades, Alceng, OCB, todas as entidades, nós estamos lutando muito para que a gente consiga fazer essa inserção. Mas, sobretudo, sem essa interlocução melhor com o poder público, seja em nível do poder legislativo, seja o executivo do âmbito dos municípios, do Estado, da União, eu creio que a gente não avança muito, porque a interlocução com o Estado, com o governo federal, é até um pouco mais facilitada. Mas, com a diversidade de municípios que nós temos, e a vida acontece na cidade, nós precisamos que as prefeituras, que os municípios se engajem mais, que os prefeitos conheçam melhor, que a gente possa articular isso de uma maneira mais ordenada e mais evolutiva. Nós temos percebido, inclusive, licitações das prefeituras por serviço de transporte. Vira e mexe a gente vê um problema ou outro com um tipo de cooperativa que talvez seja fruto de desconhecimento, de buscar uma orientação na nossa Osseng, de buscar orientação, acompanhamento com a própria Secretaria do Estado, com o Ministério do Trabalho. Quer dizer, nós temos instrumentos hoje que possibilitam uma melhor gestão desse processo. As cooperativas, elas se distinguem, muita gente confunde ainda cooperativa com associação. Não são. Cooperativas são empresas regidas por uma legislação. Ela visa resultado. Nada contra as associações, muito pelo contrário. São instituições também fundamentalmente importantes. Mas é preciso ter cuidado de não se fazer esse tipo de confusão, porque isso gera, inclusive, outros problemas decorrentes da falta de conhecimento e de aplicabilidade prática. O fomento da economia local, como eu disse. Porque os resultados, eles vão beneficiar aquela comunidade, vai ficar ali, vai ficar retido ali. Hoje nós temos a possibilidade de ter o cooperativismo atuando no campo do trabalho, com o apoio e suporte também do campo econômico e financeiro, das cooperativas de crédito, que hoje já estão enxergando, estão sendo parceiras das cooperativas no campo do trabalho. Mas, sobretudo, é preciso que se abra uma oportunidade de negócios, de realização das atividades, no âmbito, principalmente, das cidades. E também do poder público estadual, ampliar mais essa possibilidade das cooperativas estarem mais próximas dos instrumentos de fomento no âmbito do Estado. Bom, algumas diretrizes aqui que são importantes para a sustentabilidade do nosso entendimento das cooperativas, que é a representatividade, participação, melhorarmos esse grau de participação, a formação dos quadros de dirigentes. Hoje, as instituições, o Zé Ailton depois vai falar um pouco disso, estão oportunizando capacitação, treinamento, o SEMG, o SESCOP. Hoje nós temos, em Minas Gerais, inclusive, cursos, não só de capacitação, mas de graduação, de pós-graduação, no sentido também de prepararmos essa mão de obra necessária para a gestão das cooperativas em todas as áreas, inclusive no campo do trabalho. Uma gestão executiva que seja cada vez mais eficaz, e, como eu dei o exemplo aqui, nós temos casos da Uniodonto, da Copmeto, que já têm reconhecimento em âmbito nacional na gestão de processos, e como essas cooperativas já são importantes para essas categorias. E, sobretudo, hoje nós temos um ambiente de fiscalização e controle também muito mais eficaz e já bem mais regulado. Bom, aqui falando, em nome da SICOP, da Aliança Cooperativa Internacional, isso está dentro dos objetivos do cooperativismo em âmbito internacional, porque os objetivos desta década cooperativa, que é um projeto ambicioso do cooperativismo internacional, é aumentar a participação entre os membros e a governança das cooperativas para um nível mais elevado. Posicionar as cooperativas como construtoras da sustentabilidade, e é importante ressaltar aqui que o cooperativismo hoje, inclusive a Aliança Cooperativa Internacional, é reconhecida pela Organização das Nações Unidas, como uma agência independente das Nações Unidas, e que tem compromisso com os objetivos do milênio. Nós estamos desenvolvendo todo um trabalho no cooperativismo internacional, visando exatamente atingirmos, em 2030, o atingimento das metas que foram estabelecidas para o desenvolvimento sustentável da humanidade. Então, o cooperativismo tem compromissos com essas questões. Construção da mensagem cooperativa e garantia da identidade das cooperativas, exatamente, superintendente, para que a gente não conviva mais com a utilização indevida do instrumento cooperativo para questões que não são mais saudáveis, nem para os associados trabalhadores, e também para aqueles que contratam serviços de cooperativas. No Brasil, a gente, graças a Deus, estamos minimizando isso, já não temos mais isso em larga escala, pelo contrário, temos isso em escala muito episódica. Mas é um compromisso que nós temos no sentido desse desenvolvimento sustentável. E assegurar marcos legais que suportam o crescimento das cooperativas, e aqui eu quero ressaltar, que essa casa foi pioneira em âmbito nacional quando da aprovação da Lei Estadual do Cooperativismo, através de um trabalho da Frente Parlamentar do Cooperativismo, o senhor, que é um baluarte também, que veio dando continuidade a esse processo da Frencop, mas os deputados dessa casa aqui, suprapartidariamente, fizeram com que Minas Gerais fosse o primeiro Estado do Brasil que tivesse uma lei de incentivo e apoio ao cooperativismo. Lei extremamente importante, que nos possibilitou alguns avanços, mas que ainda temos muitas coisas pendentes que precisam ser implementadas em decorrência desse processo do marco legal estadual. Uma delas é a implementação do próprio cooperativismo nas escolas públicas, que teve início, mas hoje se encontra meio parado. A gente não vê isso de forma efetiva acontecendo nas escolas estaduais. E obter capitais confiáveis para as cooperativas, assegurando, ao mesmo tempo, o controle por parte dos sócios. Nós vimos aí, recentemente, o caso da nossa Itambé, que não me deixa aqui, não posso aqui deixar de ressaltar o quanto que este tópico aí, dos objetivos da Aliança Cooperativa Internacional, ele se encaixa perfeitamente em episódios que nós vivemos hoje, com a necessidade de preservar, no nosso ambiente, no nosso Estado, o controle de cooperativas que são fundamentais para as cadeias produtivas dos principais produtos que dão sustentação à nossa economia, como é o caso do leite. Então, veja bem como que a política pública, ela faz necessária no sentido de assegurar acesso e possibilidade, inclusive, nas questões creditícias também, para viabilizar projetos. Não só no campo da produção, mas no campo do serviço. Enfim, eram essas as... Eu gostaria de colocar o tema dentro dessa ambiência para que possamos debater e, desde já, agradecer a oportunidade da realização, de participarmos dessa audiência e ressaltar aqui a importância desta audiência para prepararmos uma nova realidade que se avizinha e termos aí um ano de 2008 que possa ser muito mais ativo na implementação do cooperativismo no nosso Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Geraldo Magelha. Bem-vindo para a explanação também. Só comentando que a questão do cooperativismo nos municípios é prestação de serviço diretamente para a prefeitura. Um dos motivos que a gente vê que não avançou tanto foi muito em função até de conscientização. Muitas vezes o vereador vai lá e faz uma denúncia do prefeito que não está fazendo concurso, não quer chamar os concursados e quer contratar uma cooperativa. E, muitas vezes, o próprio Ministério Público fica em cima do prefeito e criando uma série de dificuldades. Então, um evento como esse é um instrumento de divulgação, de promoção, que a coisa não é bem assim. O cooperativismo feito, qualquer atividade feita de forma séria dá certo. E o cooperativismo tem tudo para desmanchar mais ainda neste rumo. José Hilton, também nosso convidado, por favor, com a palavra, para que possa também fazer a sua explanação. Eu vou dar dez minutos para cada pessoa, que nós temos um horário para terminar às quatro e meia. E aí, José Ailton Carvalho, que é representante estadual do ramo do trabalho do sindicato e organização das cooperativas do Estado de Minas Gerais, inclusive, fazendo um grande trabalho na Jusseg, somente nessas horas tão difíceis que a Jusseg está passando, você tem sido um grande parceiro lá para o desenvolvimento das nossas Minas Gerais. Uma palavra. Boa tarde, deputado Antônio Carlos Arantes. Boa tarde a todos os presentes. É um prazer estarmos aqui representando o sindicato e organização das cooperativas do Estado de Minas Gerais. E eu, particularmente, sou representante da Osseng para o ramo do trabalho. E a Osseng, deputado, ela está lá, uma casa moderna, a nossa casa do cooperativismo, moderna, avançada, preparada para essas mudanças várias que acontecem nos cenários e sempre de portas abertas para incentivar o cooperativismo. Osseng tem um programa de capacitação enorme para aquelas pessoas que desejam ingressar no âmbito do cooperativismo de trabalho. Osseng tem uma série de orientações, começando pelas orientações básicas sobre o cooperativismo, que esse é um programa que acontece às quartas-feiras, de 15 em 15 dias, lá no Osseng, aberto. basta entrar no site da Osseng, www.minagerais.coop.br, que tem lá todo o programa de capacitação, inicialmente, para aqueles que não têm o conhecimento ainda no âmbito do cooperativismo, iniciar fazendo esse curso de orientações básicas sobre cooperativismo, lá na sede da Osseng, que acontece todas as quartas-feiras, de 15 em 15 dias, na parte da manhã. E lá vai dar toda a orientação geral para aqueles que desejam constituir uma cooperativa. E depois, dado esse pontapé inicial, da vontade dos membros de se organizar através de uma cooperativa, gerar oportunidade de negócios, oportunidade de trabalho, oportunidade de renda, o sistema Osseng ainda possui uma série de programas de capacitação mais específicos, voltados para conselheiros fiscais, importante dentro da cooperativa. A gente costuma brincar que o conselheiro fiscal precisa estar capacitado, visto que ele fiscaliza desde o tapetinho que está lá fora na cooperativa até tudo que está cá para dentro. Portanto, o sistema Osseng dispõe de um programa específico de capacitação para que o conselheiro fiscal desempenhe as suas tarefas como conselheiro fiscal. Também programas para conselheiro de administração, onde a capacitação para gerir o negócio coletivo da cooperativa, que é, inicialmente, atribuição do conselho de administração, que vai estar sempre traçando caminhos e direção para as cooperativas. Então, tem um amplo programa de capacitação para os conselheiros de administração. O desenvolvimento geral das cooperativas, deputado, foi lançado um grande programa nacional, que é o PDGC, o Programa de Desenvolvimento da Gestão Cooperativa, onde a cooperativa, e temos aqui o Marcos, presidente da Copmetro, que é uma cooperativa que foi premiada recentemente no PDGC, e é importante para a capacitação para gerir o negócio cooperativo. Então, não basta a intenção. Hoje, tem que ir para o mercado sendo eficiente, sendo eficaz, e o professor Geraldo Magela também colocou aqui que é muito mais fácil, sim, ir para o mercado através de um negócio coletivo, cooperativa, do que o eu sozinho. nada contra um empreendedor que resolve avançar sozinho, mas, coletivamente, fica mais possível de avançar, fica mais possível de prospectar negócios e trazer resultado para os cooperados. Então, o Sistema Osseng, além desses cursos, tem uma série de capacitação e formação para lideranças, cursos na parte de gestão, a Casa do Cooperativismo está sempre aberta para esse programa de capacitação constante, que é através do nosso S. Nós também temos no Cooperativismo o nosso S, que é o SESCOP. SESCOP é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. É a escola do cooperativismo. Está lá o tempo todo, capacitando e formando os cooperados e os dirigentes para o negócio cooperativo. Então, nós temos, assim, muito que avançar, como o professor Geraldo Magela disse aqui, enfatizou que a participação do cooperativismo no Brasil é 5%, ainda é muito pouco, especificamente no âmbito do cooperativismo de trabalho, com a Lei 12.690, que é de 2012, uma lei relativamente nova, e que dispõe sobre o funcionamento das cooperativas de trabalho no país, dando, então, um enorme arcabouço legal para que as cooperativas possam atuar. O professor Geraldo até colocou aqui a questão de que as prefeituras também disponham de disponibilizar, tenham mais conhecimento para que as cooperativas de trabalho possam participar nos municípios, dos certames ali dentro do município, e gerar oportunidade de renda, e oportunidade de desenvolvimento local. Então, no âmbito geral, a Osseng está sempre lá à disposição, dá para acompanhar tudo, conforme eu já disse, pelo site da Osseng, o Minas Gerais, e nós temos, deputado, uma perspectiva enorme nos próximos anos de um crescimento enorme no âmbito do cooperativismo de trabalho. Nós sabemos que existe aí uma crise geral que o país atravessa, mas temos convicção de que o cooperativismo de trabalho se coloca e se colocará como uma importante fonte de geração de trabalho, de geração de renda e de ascensão social para as pessoas. Esse é o foco. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor José Ailton, também pela importante explanação aqui neste momento, também representando aqui o ramo do trabalho na nossa Osseng. Agora, com a palavra, antes eu queria registrar a presença da doutora Lázara Dirbe, que é presidente da Uniodonto, inclusive está aí bastante famosa, que está patrocinando o América Mineiro, que foi campeão da Série B. Também cumprimentar, parabéns, acertou bem o patrocínio. O Fabiano Simões de Oliveira, diretor comercial do Cicobi Creditável, cooperativo de crédito mútuo dos contabilistas e corretores de seguro da Grande Belo Horizonte. Quem é que é? Está lá no fundo. vem a pedida também do presidente do Cicobi, João Vítor Marçal. O Douglas Cabido, diretor de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte. Também está aqui presente. A Valéria Nascimento Caldeira Silveira, da Silva, cooperativa de cultura. O Marcos Weixo, que é presidente da Coupi Metro, cooperativa de transportes. Está aqui conosco também. Muito obrigado. O Mário, da FETRANSCOP, também. Muito obrigado. Está conosco também. O Mário César Miranda Bossi, gerente administrativo da FETRANSCOP, Transcopio também. O próprio, é o mesmo. Então, agora, com a palavra, o doutor João Carvos, que representa aqui o Ministério do Trabalho em Minas Gerais. Ele vai ter que viajar, então, nós vamos passar a palavra para ele primeiro. senhor secretário, perdão, meu grande, futuro, quem sabe, até governador de Estado, meu amigo, particular amigo, deputado Antônio Carlos Arentes. É um guerreiro, um defensor, intransigente, da nossa política de trabalho, principalmente do agronegócio. Eu sou testemunho, em várias ocasiões, de estar presente com meu amigo e deputado, acompanhando, inclusive, nas suas demandas do interior, buscando sempre preservar o trabalho do agronegócio e, particularmente, da segurança jurídica dos trabalhadores que prestam serviço ao agronegócio em face da segurança jurídica desses trabalhadores e daquela situação de que a fiscalização ocorre, o auditor fiscal está presente, assusta, e nós temos que estar presentes para que sejamos, acima de tudo, parceiros, que sejam vistos como parceiros e que nós temos que, nesse país, buscar um foco diferente, um trabalho mais profícuo, em que nossas ações fiscais tenham que ser feitas com proporcionalidade, razoabilidade, sem, de outro modo, descumprir os regulamentos que a lei impõe. Mas, no desrespeito aqui, nosso deputado. E, aqui, também, um abraço aos demais componentes da mesa, que deixo de nominar, porque já foram nominados, e ao nosso professor Geraldo Magela, que bem descortinou a legislação, principalmente, do tema de hoje, que são cooperativas de trabalho, principalmente, agora, depois da Lei nº 12.790, como um novo marco regulatório, dando mais segurança jurídica. Mas, eu quero dizer, professor Geraldo Magela e demais membros aqui presentes, que o Brasil tem, por outro lado, uma cultura não apropriada, uma cultura dirigida ao cooperativismo, ao trabalho que se coopera, e que não é o dono. Donos são todos aqueles presentes cujos destinatários são eles próprios. Eu digo, como experiência minha, pessoal, profissional, citar apenas dois exemplos, que ocorreram com presença minha. Inicialmente, alguns anos atrás, eu era procurador da Rural Minas, e criamos uma cooperativa, e essa cooperativa de produção, ela entendeu, naquela ocasião, um exemplo tão interessante, de que, naquela oportunidade, deveria todos os cooperados focar sua produção em melancia, no noroeste de Minas. E assim se fez. Foi, então, destinado recursos todos para os cooperados, e assim eles fizeram. Fizeram uma produção imensa, e se colheu uma coisa fantástica desse produto, esquecendo eles, todavia, que ele é perecível, ele se deteriora rapidamente, esquecendo de um detalhe, do mercado, do transporte, de colocar esse produto para a venda. Resultado, levou toda a produção a se perder, e gerou uma dívida tremenda, quase que inviabilizando a cooperativa. Nesse aspecto, eu entendo que, muito bem colocado aqui, nós temos que ter essa cultura do cooperativismo, da capacitação, como bem colocado aqui, de uma visão de negócio, porque a cooperativa é negócio, e também, lembrando que, por força da lei, nós temos que entender, ela é destinada ao trabalhador, porque nós temos a cooperativa de produção e de serviços, que é o do trabalho, e nela, particularmente naquela que é de serviço, há que se entender da necessidade de se preservar os direitos mínimos de garantia do cooperado, aquelas que têm previsão constitucional e de lei infraconstitucional, que muitas das vezes não é respeitada, e há um desvio de finalidade, e eu tenho também um exemplo, claro, que eu presenciei, apenas tido de exemplo, que seja discutido, amadurecido, e discutido aqui nessa mesa tão importante, de que, numa ocasião, se criou uma cooperativa, e essa cooperativa, ela se destinou simplesmente a um único tomador de serviço na colheita de café, e houve uma desvio de finalidade tremenda, porque, na verdade, ela teve por destinação atender o único cliente, e, na verdade, era uma forma de mascarar uma relação de emprego, porque, claro, ficou a subordinação de trabalho, ficou claro que toda a direção do trabalho, ele era determinado, direcionado pelo próprio tomador de serviço, quebrando exatamente os princípios cooperativistas. Esta situação gerou, para esse tomador de serviço, um custo tremendo, porque, ao final do trabalho da colheita, que é um trabalho sazonal, aquelas dezenas, centenas de cooperados, que, na verdade, não eram, orientados, foram à justiça do trabalho, e todos tiveram reconhecido sua relação de emprego contra aquele tomador de serviço. trazendo para ele, mais uma vez, uma questão de um custo enorme, de uma segurança, e são essas razões que levam a essa insegurança em se fazer com que o cooperativismo cumpra exatamente o seu papel, que é da agregação de valores de trabalhadores em um grupo que possa, esse grupo, que não só um detetor, mas de uma autogestão em uma situação que é própria daquele grupo, onde não haverá salário, mas sim uma destinação dos resultados para aqueles cooperados. A cooperativa tem que estar bem estruturada, capacitada, e, acima de tudo, ela tem que gerar, realmente, resultados positivos para os seus cooperados, para lhes dar segurança, porque nós temos, realmente, no Brasil, e a experiência de que há, realmente, uma resistência ao cooperativismo, dentro de uma singularidade do brasileiro de querer ter como seu, como sua propriedade, aquele patrimônio que lhe é destinado. Então, são situações que devem ser analisadas, discutidas, no que diz respeito à legislação, ela é muito clara, ela é dessa total autonomia, hoje, a cooperativa tem essa segurança jurídica nesse novo marco regulatório, o Ministério do Trabalho está presente como parceiro, como bem colocou o doutor Geraldo Magelo, estamos todos presentes em discussões, não só aqui, em outras demandas, recursos específicos devem ser destinados ao cooperativismo, e eu entendo, sim, que o cooperativismo é uma redenção, o Brasil realmente precisa avançar mais, os grandes países do primeiro mundo têm no cooperativismo uma forma de produção avançada, que ela é altamente capacitada, e traz, realmente, retorno àqueles que aderem ao cooperativismo. Nós temos aqui, inclusive, exemplos claros aqui no transporte, e na área de produção, como bem citado pelo professor Geraldo Magela, um exemplo claro, que é a CCPL, que tem o produto, a marca Itambé, que é famosa, é reconhecida, não só no Brasil, mas no mundo. Então, a gente sabe que o cooperativismo, sim, é bom, ele é importante, ele, para o Brasil, é de uma, mais ainda, de uma expectativa inóvel, porque o Brasil, com essa enormidade de território, com as suas peculiaridades, particularidades regionais, territoriais, o cooperativismo, sem dúvida, poderá avançar e deve avançar, porque proporciona àquele que não tem o recurso, não tem o seu capital, de buscar o seu crescimento pessoal, ter as suas atividades reconhecidas e valorizadas, porque, tendo no grupo cooperativo, toda a assistência médica, assistência técnica, segurança nas aplicações, na busca do mercado, e, acima de tudo, que possa proporcionar a ele exatamente o que ele busca, a sua promoção pessoal como pessoa humana. Mas, bem claro, com segurança, porque ela tem critérios que lhe são próprios, que lhe são destinados, mas é preciso ter cuidado para que, nessa zona gris, nesse identidade, onde se identifiquem, entre o trabalho autônomo e o trabalho subordinado, há que se ter um cuidado e, acima de tudo, avançar para que isso possa se tornar apenas um passado e que nós possamos avançar. O Brasil busque, realmente, a sua condição de um país que, hoje, há de ser e será das grandes nações do mundo. Então, estamos aí, vamos discutir agora, nesse fórum, é importante que busquemos a interlocução, eu sempre falo que é nessa interlocução, nos questionamentos, que virão propostas, ideias e avanços para que se aprimore cada vez mais as ações de trabalho como da legislação propriamente dita. estamos aí à disposição, agradeço ao meu amigo deputado o convite e coloco à disposição de todos para os esclarecimentos que, porventura, se forem necessários. Então, obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigado, doutor João Carvas, contígio, que representando o Ministério do Trabalho e Emprego. A gente queria cumprimentar também José Ramos, do Santos. José Ramos, além de ser nosso consultor aqui hoje, José Ramos, sempre como consultor desta casa, mas também é diretor-geral do SICOB-COFAL, que é a cooperativa de crédito aqui dos servidores da Assembleia, que faz um belíssimo trabalho. E que, pelo terceiro ano seguido, recebe o prêmio Sescopi, Excelência de Gestão. Prêmio dado no dia 21 de outubro, 2017, em Brasília, foram 18 cooperativas premiadas em Minas Gerais, ou seja, 44% das cooperativas que foram premiadas, seis receberam bronze, oito receberam pratas, e uma recebeu ouro, que é a crede alta, que nós temos cumprimentado também. E teve a premiação de destaque, que é a Unimed. Então, isso mostra a pujança do cooperativismo mineiro. E parabéns, José Ramos, pela nossa COFAO, onde você e o nosso presidente Cristiano fazem um belíssimo trabalho. Queria agora passar a palavra para o Márcio Luiz Gugliel Moni, Superintendente de Gestão de Fomento ao Emprego, representando aqui a doutora Rosilene Cristina Roça, Secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do deputado Antônio Carlos, que quero elogiar, deputado, porque é um assunto diante da conjuntura nacional, diante do que se vislumbra aí, das reformas trabalhistas. A pergunta é que a gente faz exatamente isso. Diante da nova conjuntura, diante das novas regras trabalhistas, eu acho que se faz um debate, uma discussão, para que o próprio trabalhador possa fazer escolhas, diante das novas regras estabelecidas pelo mercado de trabalho e diante das regras já existentes do cooperativismo, então, faz-se necessário um esclarecimento maior, para que as pessoas, o trabalhador, ele possa escolher a melhor forma de ele poder expressar o seu trabalho. Então, esse debate é muito atual, é um debate que nos interessa muito também enquanto governo, porque as políticas públicas, elas estão aqui também para orientar o trabalhador. E, face também, aí eu queria pedir, talvez, acho que a gente pode fazer isso, não é, professor Magela? que deixe um pouquinho mais claro para a gente, porque você tem muito mais vivência e autonomia, que eu quero trazer para a pauta aqui, deputado, a questão das cooperativas sociais. Interessa ao governo do Estado entender e promover as cooperativas sociais, considerando, aí eu vou deixar o professor deixar um pouco mais claro isso, não sei se ele me permite, deixar um pouco mais claro para a gente, porque as cooperativas sociais no Brasil, elas não, não decolaram. Cooperativas sociais são cooperativas que são formadas, elas têm uma certa proteção pela lei para que as pessoas excluídas do mercado de trabalho, e aí a gente está falando de pessoas com deficiência, aí a gente está falando dos apenados, aí a gente está falando das pessoas que são muitas das vezes precisam de uma certa proteção da lei para poder desenvolver o seu trabalho e com um incentivo do próprio governo, o principal contratante das cooperativas sociais na Itália é o próprio governo italiano, mas aí eu vou deixar para o professor porque ele tem muito mais vivência em relação a isso, ele é autoridade em relação a isso, e eu acho que trazer para esse debate é muito importante, e eu vejo assim, o doutor Carlos Gontijo, ele até já me contemplou nas palavras dele, como superintendente regional do trabalho, eu vejo a importância das cooperativas, sejam elas sociais ou não, se elas de fato respeitam aquilo que está colocado na lei da regulamentação, é muito importante porque a gente percebe que muitas das vezes para simular a legislação trabalhista, as cooperativas foram usadas exatamente para que precarizasse ainda mais a relação de trabalho e o contratante entre trabalhador, cooperativa e contratante, quer dizer, a relação ficou extremamente precarizada, quer dizer, ela foi usada muitas vezes quando não são usados os princípios do cooperativismo, que estão garantidos pela lei, então, muitas das vezes foi usada para a precarização, mas o doutor Carlos já colocou com muita autoridade enquanto representante de um órgão que faz auditoria das expressões trabalhistas no Brasil e que de fato a gente vê a importância da cooperativa quando de fato ela é cooperativa e ela segue as suas normas. Então, já me senti contemplado pelo doutor Carlos e eu convido, então, eu peço encarecidamente para que o professor Magela coloque um pouco mais para a gente. Nos interesse, enquanto CDES, Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, nos interesse, enquanto superintendência do fomento de gestão e fomento ao emprego e a superintendência de Economia Solidária, que está presente o Felipe, está representando essa superintendência aqui e esse debate nos interessa e a gente precisa aprofundar mais ainda sobre isso. Obrigado. Muito obrigado pela participação, também importante nossa presença do governo do Estado através do doutor Márcio Ruiz, superintendente de gestão de fomento ao emprego. Enfim, tem cooperativa e tem cooperativa, a verdadeira cooperativa não teria nenhum problema. Então, agora, nós vamos passar ao doutor Fernando Passaglio, de Avelar, chefe do núcleo de microempresas e de pequeno porte e cooperativismo da Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento Integrado e Foros Regionais. Fica à vontade. Dez minutos, por favor. Muito boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui e, em nome do deputado Arantes, agradecer às demais autoridades aqui presentes. Primeiramente, dizer que, para nós, é uma honra enorme poder discutir esse tema. Eu falo, inclusive, em nome do secretário Watson Ribeiro, que realmente nós temos total interesse, tendo em vista a provocação feita aqui pelo professor Magela, de que esse assunto seja efetivamente discutido e que a gente possa tirar daqui, de repente, um início, uma pauta construtiva para a gente deixar aí um aproveitamento efetivo dessa ferramenta enquanto solução de trabalho e renda e, por que não, de empreendedorismo também. Bom, primeiramente, queria registrar que, quando se fala de cooperativismo, é muito importante dizer que o viés social e importantíssimo que foi citado pelo colega aqui da CEDESI e também o viés econômico de extrema relevância que o cooperativismo tem no Estado. Nós temos cooperativas de altíssimo nível e cooperativas incipientes, a gente pode citar a Cocho Pé, que é uma cooperativa realmente em nível mundial, que realmente eleva o tema cooperativismo para outros níveis. E, não por acaso, que a política estadual de cooperativismo está hoje na CEDIF, que é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais. É na CEDIF que o cooperativismo como um todo, nos seus 13 ramos, tem voz para poder ser analisado o tema em toda a sua amplitude, inclusive está nesta casa aqui, projeto de lei que passa o SECOP para a CEDIF como forma de complementar o arcabouço de ferramentas que o poder público tem para trabalhar essas políticas públicas. Então, passado aí essa parte para eliminar, que eu gostaria de fazer esse registro, eu gostaria de tentar, acho que os demais colegas aqui de mesa foram muito felizes e fizeram uma excelente explanação com relação ao tema. O que eu queria deixar aqui, enquanto secretário-geral do Fórum Permanente Mineiro das Microempresas e Empresas de Picano Porte, é a possibilidade de nós formarmos um grupo gestor, um grupo de trabalho para a gente poder fazer uma ação focada no cooperativismo de trabalho, seja ele serviços ou industrial. Eu tive uma conversa muito boa com o Geraldo Magela em Mariana na semana passada e a gente estava discutindo o quão isso pode ser rico para a gente trabalhar tanto os setores mais incipientes, onde estão os maiores bolsões de pobreza no Estado, como também áreas extremamente promissoras e que muitas vezes faltam um pouco de organização e de conhecimento do cooperativismo de trabalho para que nós possamos alavancar ainda mais esse desenvolvimento regional. Eu citei aqui, inclusive, eu pontuei aqui, inclusive, algumas ações que esse grupo poderia fazer, como, por exemplo, levantar os segmentos mais promissores e focar também nas áreas de base da matriz econômica do Estado. Então, seria um eixo que esse grupo de trabalho poderia focar. O segundo seria elaborar material de disseminação das cooperativas de trabalho, serviço ou industrial e tentar disseminar isso em todo o Estado, focando também em associações que estejam, uma maioria das vezes, por desconhecimento, trabalhando como as cooperativas fossem. Então, seria também foco desse grupo de trabalho, desse material de disseminação, se destinar a essas entidades. E também levantar paradigmas no Brasil e no mundo, e aí o Geraldo Magela pode nos ajudar bastante, dada a sua vasta experiência internacional no tema, que a gente possa levantar onde, no Brasil e em outros países, possuem iniciativas, ações, promoções do cooperativismo de trabalho e que seriam aplicáveis em nosso Estado. E também, falei que levantaram os segmentos promissores, falei dos paradigmas e do material, e, por último, nós realmente saímos com uma pauta propositiva de política pública com foco no fomento e alavancagem do cooperativismo de trabalho em nosso Estado. Eu imagino que essa ação pode, inclusive, ser feita no âmbito do Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa, porque nós temos lá uma representação muito boa, a Osseng se faz presente, o Geraldo Magela é um dos conselheiros, faz parte do conselho deliberativo do Fórum, e eu queria até convidá-lo para ser o nosso coordenador desse grupo de trabalho, se assim os senhores entenderem que seria um encaminhamento para a gente poder sair com essa pauta propositiva de uma política pública complementar a já existente com foco no cooperativismo. E fica aí, então, esse meu pedido de encaminhamento. Muito obrigado. O senhor Fernando Passaglio, de Averar, que é chefe do Núcleo de Micro e Pequenas Empresas e também Empresas de Pequenos Portos Cooperativas, representando aqui a Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento Integrado também dos Fóruns Regionais. O doutor João Carmos vai ter que sair, então, para as suas considerações, já, doutor João Carmos, fique à vontade. Meu caro deputado, eu quero pedir vênia a todos e desculpas, mas os compromissos que eu tenho do Ministério do Trabalho me chamo e, inclusive, eu tenho que estar em Brasília cedo em uma reunião com o ministro e toda a secretaria lá e ainda tenho que preparar muito material de umas demandas que me foram solicitadas. Gostaria muito de estar aqui presente, eu acho que essa discussão é importantíssima, eu vou aderir aqui à proposta do doutor Fernando, muito boa, muito propositiva, é isso que nós temos que discutir, já temos aqui um contato, o doutor Magela, tem o Márcio, que já é parceiro, não é, Márcio? em muitas demandas, particularmente, como bem colocado por eles, daqueles que mais necessitam da nossa política pública, em fase de que os grandes precisam ser do nosso apoio, mas eles estão mais independentes, mais autônomos, tem a costa de pé, fantástica, que ele foi estado, eu a visitei com o nosso secretário, e isso que faz a gente se orgulhar de ser mineiro, a capacidade geradora de riqueza, principalmente no campo, dos mineiros. Então, peço desculpa, meu, gente, mas eu gostaria de estar colaborando, ainda mais no aprendizado, na aula magna, como o doutor Geraldo Magela, que é o nosso guru, nossa referência em cooperativismo, que nos ensina muito, e a gente quer ser aluno dele sempre. Então, podem contar comigo, a superintendência do trabalho, as nossas ações voltadas ao cooperativismo, contem mesmo, eu tenho muito prazer de ser cobrado disso. E o deputado já sabe que a gente está junto, não é, deputado? Em todas as demandas. E a gente está aí pra isso, não é? Nós estamos aí pra isso, é pra buscar cada vez mais promover a nossa Minas Gerais. Agradeço, peço desculpa aos presidentes cooperativos aqui presentes, mas eles sabem que eu também, muitos já me visitaram e me cobraram, e a gente está sempre pronto pra atendê-los. Um abraço, que saímos daqui realmente com propostas, como foram aqui colocadas, em prol do cooperativismo, como um desafio na nossa Minas Gerais e do Brasil. Um abraço, boa tarde pra todos. Obrigado, deputado. Muito obrigado, doutor João Carlos, sempre uma grande satisfação recebê-lo, e agradecer o apoio que tem dado também às reivindicações desta casa. Muito obrigado e uma boa viagem. Obrigado. Agora tem duas pessoas no público também. A doutora Valéria Nascimento, que também... Caldeira, não é? Silva, que é da cooperativa de cultura. Por favor, pode usar o microfone ali. Bom, me pediram uma mensagem. Eu acho que quem não adere ao cooperativismo hoje é porque desconhece. Cooperar é preciso e foi colocado que é uma redenção, mas eu vou além, é uma solução. E a cooperativa cultura, hoje, cooperativa dos empreendedores, está à disposição para disseminar esse sistema que realmente é válido e tão oportuno na nossa atual situação. Obrigada. Muito obrigado. É uma boa colocação, porque realmente isso aí tem um potencial muito grande e não tem sido ainda divulgado, divulgado e exercido tanto quanto é possível. agora com a palavra o Marcos Veisson Alves, que é da FEDransporte, não é? Copimetro, não é? A gente vai ter que ir para os valentes. Ao Geraldo Magelos e a Iuto, pela menção feita pelo prêmio que nós ganhamos, PDGC, e certificar a única cooperativa de transporte no Brasil a ganhar esse prêmio. A primeira e a única. Então, ficamos muito agradecidos com isso e agradecer muito ao deputado pela força que tem dado ao cooperativismo que eu tenho acompanhado bastante e nós precisamos disso. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Muito obrigado o nosso agradecimento. Agora, então, já vamos para as considerações finais. Três minutos para cada pessoa, cada autoridade. Então, vamos começar pela direita. Márcio, as considerações finais. Márcio. Márcio Ruiz, representando aqui a Secretaria de Trabalho do Estado de Minas Gerais. Então, queria, em primeiro lugar, agradecer e que essa proposta do Fernando, da gente fazer um grupo de trabalho, acho muito importante, porque, do mesmo jeito que a conjuntura vai mudando, os marcos legais vão mudando, a gente também precisa mudar as diretrizes das políticas públicas. E vou parar de falar, porque eu quero deixar o meu tempo mais para o professor Geraldo Magela explicar um pouquinho sobre as cooperativas sociais, que eu acho que essa pauta é muito importante. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, deputado. Eu que agradeço muito pela sua participação e a contribuição nesta audiência pública. Agora, doutor José Ailton Junqueira de Carvalho, representando aqui o ramo do trabalho do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. Quero agradecer muito pela oportunidade, deputado Antônio Carlos Arantes. quero dizer que cooperar é trabalhar juntos. E esse é o foco, trabalharmos juntos, desenvolvermos, prosperarmos, gerarmos negócios, gerarmos oportunidades e gerarmos ascensão social para todos. O Seng, Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, está sempre de portas abertas. E eu deixo aqui, particularmente, um grande abraço ao senhor que trago do nosso presidente, doutor Ronaldo Ernesto Scucato, que encontra-se em viagem internacional, mas que lhe deseja um grande abraço e agradece demais por essa oportunidade. Muito obrigado, doutor José Ailton. Sempre uma grande satisfação recebê-lo. E também transmito o abraço ao doutor Ronaldo Scucato, que é uma pessoa que nós temos um carinho especial, líder nato e muito, como eu posso, prestigiado e confiável, tanto é que são aproximadamente 800 cooperativas que fazem parte do sistema Seng e é uma confiança absoluta, tanto é que o pessoal paga em dia suas contribuições porque confiam na entidade. Então, nós parabéns agora. O doutor Ronaldo realmente é o grande líder, mas ninguém é líder sozinho. Tem que ter uma equipe, tem que ter as pessoas estratégicas e nós queríamos cumprimentá-lo porque veio na sua pessoa uma pessoa que realmente fez esse importantíssimo trabalho, o Geraldo Magé também, já de longa data, da mesma forma e várias outras pessoas ali do lado. Então, obrigado e parabéns. Fernando Passaglio, de Avelar, por favor, com as suas considerações finais. Bom, eu gostaria de registrar que eu fiquei muito feliz de que a ideia, essa proposta da criação desse grupo gestor, desse grupo de trabalho, obrigado, Márcio, vamos contar muito com vocês lá, principalmente para que a gente não perca o foco nas cooperativas de base ou nas potenciais cooperativas de base porque a gente não pode deixar de pensar nessa força produtiva e nessa geração de trabalho e renda e também de empreendedorismo. Então, eu queria agradecer, inclusive, deixar registrado que nós podemos, a partir já da semana que vem, tentar passar uma agenda, um cronograma de ações para a gente já entrar no ano de 2018, sabendo aí como é que a gente vai atuar e submeter isso, inclusive, na reunião do dia 11, dia 11 da semana que vem, agora vamos ter uma assembleia do Fopemimpe e a gente já, não é, Geraldo, quem sabe, colocar essa proposição lá já, só para a gente ficar, já ter o Fopemimpe como o fórum para a gente discutir essa ação. E dizer que a gente está bastante animado de ouvir realmente membros da sociedade civil na construção dessa pauta. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fernando Passaglio, também sempre contribuindo para o melhor desenvolvimento das ações do Estado e também dessa comissão toda vez que é provocado e vem aqui na sua contribuição. Bom, agora, para a finalização, o senhor Geraldo Magelda Silva, que foi, inclusive, o provocador que nos provocou para que fizesse essa audiência que acho que veio, acho que não tenho certeza que veio em boa hora e é fundamental, a gente está sempre promovendo o cooperativismo, principalmente de trabalho, no momento que tem aí milhões e milhões, falam assim, 14, 12, 13 milhões de desempregados, onde o cooperativismo é uma grande ferramenta para buscar inserir esse pessoal no mercado de trabalho. Conto com a palavra para as suas considerações finais, doutor Geraldo Magelda Silva. Obrigado, deputado. E é importante aqui aproveitar inicialmente, embora o nosso amigo doutor João Carlos Gontijo, infelizmente, já teve que sair, e é um parceiro, uma pessoa que tem dado uma oportunidade muito clara de diálogo a partir do, como representante do Ministério do Trabalho em Minas, pessoa na qual a gente tem uma interlocução, não é, deputado? Muito positiva, muito aberta, não é, Márcio? Inclusive conosco, lá no CETER, ele participa. E é importante, e a colocação que ele fez é pertinente, é importante, e é bom que a gente pegue em cima disso aí para esclarecer que esse fato que o doutor João Carlos relatou aqui é um fato que existia, mas que depois da 12690, esse fato praticamente hoje não existe mais no Brasil. Ele é tão inexpressivo que, mas ele tem razão, esse foi um problema que a gente conviveu com ele, a utilização muitas vezes indevida do instrumento cooperativo para, às vezes, até escamotear algum tipo de ilegalidade, mas fato concreto é que, a partir da edição e sanção da Lei 12690, em 1912, lei que já estamos com cinco anos de vigência, nesse interregio de tempo nós temos percebido uma grande evolução porque o cooperativismo fez, não é, deputado? Seu dever de casa também instituiu todos esses programas de capacitação que já vem começando a dar resultados, instituiu, inclusive, os programas de valorização da gestão, como muito bem colocou aqui o nosso amigo Marcos Lesso, que temos cooperativas mineiras, hoje, no caso, por exemplo, de cooperativa de transporte, a única no Brasil esse ano, mineira, para orgulho nosso, premiada, exatamente pela sua capacidade de gestão, aprimoramento, então, isso é um, viu, Marcio, isso são processos recentes no Brasil, processos que foram se fortalecendo a partir da melhoria do arcabouço jurídico-institucional, a partir do arcabouço regulatório, hoje, as cooperativas, elas estão submetidas, obviamente, a processos regulatórios no âmbito das suas atividades, sejam regulações decorrentes do aspecto amplo, genérico, sejam específicos, no caso do transporte de carga, no caso do transporte, do trabalho na área da saúde, que estão afetos a regulamentações também específicas do campo dessas atividades, então, o ambiente regulatório hoje no Brasil, é um ambiente muito sadio e que avançou muito nestes últimos anos, o que nos fez, não é, deputado, ficarmos muito mais em condições de nos precaver, viu, Fernando, com relação ao uso indevido do Instituto do Cooperativismo para práticas que não são saudáveis, que não são aquelas que nós devemos defender, que nós devemos preservar. Então, isso é importante ficar esse registro aqui, que o ambiente atual, o momento atual não é o ambiente que, como o nosso querido superintendente relatou aqui de experiências passadas, nós vivemos uma nova ambiência. E dentro dessa nova ambiência é por isso que precisamos estabelecer realmente, não é, Fernando? Uma política conjunta com a Secretaria de Desenvolvimento do Trabalho, com a Assembleia Legislativa, com as prefeituras, com o fórum, com a CEDIF, uma política pública mineira, não é, deputado? É capaz de ser mais inclusiva, mais geradora de resultados, porque, fato concreto é que nós temos hoje 13 a 14 milhões de pessoas no Brasil desempregadas, dos quais 10% disso está no nosso Estado. Nosso Estado tem uma participação de 10% do ponto de vista do conjunto econômico, do conjunto da força de trabalho, e é importante, então, que nós temos 1 milhão, 300 mil mineiros sem emprego. Isso é fato concreto. E o cooperativismo pode dar uma ampla e grande contribuição a isso, desde que nós todos, com todos os cuidados, com a observância da lei, com a observância das normas, com todos os cuidados necessários, mas que a gente consiga implementar uma política inclusiva, inclusive no sentido esclarecedora, como muito bem colocou o Março. E aqui, colocando, meu amigo, é só para atender essa sua solicitação, veja bem, o que são as cooperativas sociais? Elas estão dentro do trabalho, elas são cooperativas de trabalho, mesmo na Itália, onde já tive a oportunidade de conhecer, de visitar, porém, o que difere aí, não é nem diferença, é que quando se tentou estabelecer um marco de apoio às cooperativas sociais, foi exatamente para provocar o poder público na instituição de uma política pública que dê mais atenção a essas pessoas que necessitam ainda mais do nosso cuidado, dos nossos erros. Por exemplo, deputado, os regressos do sistema profissional, que são objeto desse foco das cooperativas sociais, como cooperativa social. Se nós temos um desemprego elevadíssimo para as pessoas que estão dentro de uma normalidade em termos de disponibilidade do mercado de trabalho, imagine para as pessoas que ficaram no cumprimento de suas penas, no cumprimento de sua reparação com a sociedade e que, infelizmente, muitas vezes, terminam esse processo de cumprimento das suas penas no momento que a economia está desaquecida e que o desemprego estrutural está aí, de forma objetiva, de forma clara, obviamente, essas pessoas terão ainda mais dificuldade de reinserção no mercado de trabalho. Então, quando a gente fala, Marcio, dessas cooperativas de cunho social, você tem toda razão, são cooperativas que precisam merecer, da nossa parte, uma atenção ainda muito mais vigorosa, no sentido de que, talvez, seja até o cooperativismo o único instrumento possível, capaz de atender a essa demanda de pessoas. E é uma realidade. E isso não é no Brasil, isso tem acontecido em diversos países do mundo, mesmo em países desenvolvidos, mesmo em países desenvolvidos, quiçá países em processo de desenvolvimento como o nosso. Então, as cooperativas, por exemplo, de egressos, recentemente, até fui representar uns anos atrás o doutor Ronaldo, deputado ali na superintendência do Banco Central em Minas, quando os funcionários, me chamou a atenção, sabe, Marcio, é assim, os funcionários do Banco Central se juntaram informalmente, eu lembro disso, não é, Zé, para apoiar um grupo de pessoas portadoras de HIV, que essas pessoas se organizaram para construir uma cooperativa, porque foi a única forma que eles encontraram, deputado, de se manter, sabe, Fernando, em condições de sobrevivência, de vida. E os depoimentos fizeram todos nós que participamos daquela solenidade, uns quatro, cinco anos atrás, lá no Banco Central, todo chorou, porque os depoimentos daquelas pessoas que já viviam naquele drama de sofrimento da própria doença, do tratamento difícil e tudo, e que a cooperativa foi o único instrumento capaz de dar a eles nova motivação, porque eles conseguiram se manter vivos, trabalhando, produzindo, gerando oportunidade. E a sensibilidade dos funcionários do Banco Central aqui é que ajudou, e não foi o Banco Central a instituição, os funcionários do Banco Central de Minas se juntaram para arrecadar recursos para ajudar essas pessoas a manterem as suas atividades através dessa cooperativa, com o apoio de uma psicóloga da clínica lá na Nossa Senhora da Conceição, lá na Lagoinha, que fez um trabalho de resgate dessas pessoas ali naquele ambiente, hoje, muito próximo daquela região da Cracolândia, de Belo Horizonte. Então, dando esse exemplo, você tem toda a razão, Marcio. Nós precisamos ter uma atenção especial. As cooperativas de cunho social são essas, que a gente aproveitar as pessoas egressas do sistema prisional, os portadores de recuperação da droga. Catadores de material reciclável. Exatamente. Onde nós não temos ainda, com toda a razão, nós não temos hoje, e aí não é uma crítica ao governo, eu acho que é uma crítica a todos nós, sociedade organizada, governos, nós podemos fazer muito nesse campo se estivermos juntos. Dessa proposta que o Fernando muito bem coloca aqui, que eu acho que é uma proposta muito interessante, e que acho que só isso aí já valeu a audiência. Só isso aí já valeu a audiência. Que é uma questão de nós realmente nos juntarmos para uma contribuição efetiva. Porque nós temos isso, não é Belo Horizonte, só na capital, nós temos isso em diversas cidades do interior, o drama que já ocorre com as famílias do interior, fruto exatamente de que sempre tem um familiar que se envolveu com a questão das drogas, e aí a reinserção dessa pessoa depois no contexto social é difícil, e é principalmente difícil porque ela não encontra respaldo para trabalhar. Esse talvez seja um dos maiores problemas. A falta de dignidade ao trabalho, ela é sim um fator que precisa ser contemplado no sentido de ajudar essas pessoas à sua reinserção social. E aí é o cunho de uma cooperativa com esse cunho mais social. E que está dentro do contexto mesmo aqui, do campo do trabalho, que é a finalidade. Eu diz, o Fernando, nós temos, como a União Europeia encontrou um momento ali na crise de 2008 para fortalecer, potencializar uma política pública de âmbito do bloco europeu, e a França capitaneou isso com muita perspicácia, e tanto que o resultado disso foi que 2.500 cooperativas foram criadas na França de 2008 para cá, exatamente, gerando oportunidade de trabalho e renda, e, é claro, dando oportunidade. O país do tamanho do Brasil, de Minas Gerais, do tamanho de Minas Gerais, imagine, o deputado lembrou bem, a França tem mais ou menos o mesmo território de Minas, onde nós temos, sabe quantas cooperativas tem na França, deputado? Geral, de todos os anos? 30 mil. Minas Gerais, nós temos 800, não é, Ferro? 800. A França tem 30 mil, 30 mil cooperativas. Só cooperativas do campo social na Itália, Março, tem mais ou menos umas 700, 800. Eu comentava outro dia com o Fernando, aqui numa outra atividade que nós tivemos, deputado, que hoje, na Alemanha, Alemanha, tem 1.700 cooperativas gerando energia alternativa, energia limpa. Nós temos uma no Brasil. Uma. Quer dizer, nós estamos num atraso absoluto. E essas cooperativas são geradoras de trabalho e emprego e renda, deputado. Geradoras de trabalho e emprego e renda. Então, é importante que isso aconteça. O Crespo Marcos é testemunha, a gente tem conversado muito, é um grande amigo, mas uma grande liderança que tem sido muito útil, como exemplo, para organizar uma categoria que, até pouco tempo, era completamente desorganizada, que era o transportador autônomo. Sujeito que não tinha ninguém que falasse por ele, saia sozinho com o caminhão pela estrada fora, correndo todos os riscos, sem respaldo, sem orientação. Hoje não, estão todos inseridos, contribuintes da previdência social, ajudando a renovar a frota, tudo, por quê? Porque tem um trabalho organizado. Então, o cooperativismo, por si só, ele já tem março. Toda uma perspectiva, não é, Fernando? Não só econômica, mas social. Quando a gente fala de coxupé, todo mundo pensa assim, olha a potência, mas 80% dos 14 mil associados são agricultura familiar. Não é, deputado? Então, se não fosse o cooperativismo, aquele pequeno trabalhador da agricultura familiar lá, que tem até 50 hectares, no máximo, ele jamais colocaria um pé de café, uma saca de café dele no mercado internacional. Só coloca porque ele é sócio da cooperativa e a cooperativa tem uma preocupação de inserção dele. Então, o cooperativismo é a inserção social. O cooperativismo é o produtor de leite, onde 5 mil mineiros dependem da cadeia produtiva do leite, quer dizer, então, tudo isso é muito importante agora. É claro que nós temos que ter uma atenção ainda mais especial para aqueles que precisam ainda mais da nossa ajuda. E, neste campo aí, penso que nós temos muito a fazer do campo, principalmente, da priorização dessas questões sociais que são relevantes, tanto no interior, tanto no campo, quanto nas cidades. Porque a gente pensa isso é um problema só de grandes cidades. Não, não é. Nós temos hoje, dessa força de trabalho que precisa de oportunidade, um grande percentual que está no nosso interior, está nas pequenas cidades, está nas médias cidades, e que, obviamente, se a gente não tiver atenção, isso se transformará num problema maior ainda. Então, o cooperativismo pode ser utilizado como um instrumento importante, e aí, tendo o cooperativismo, não é, Fabiano, o cooperativismo de crédito como também um apoiador disso, ajudando no financiamento dessas pequenas cooperativas, como é o que vem, o exemplo, o bom exemplo que eu vi na França, onde o cooperativismo de crédito, em parceria com o poder público, com o governo, da França, sendo parceiro para financiar projetos das pequenas cooperativas, geradoras de trabalho, emprego e renda. Quer dizer, e o Cicobi, nosso aí, né, deputado, ele está aberto a isso, ele está abrindo as oportunidades para isso, que ele está se interiorizando, se fortalecendo e disponibilizando, entendendo que na política, o cooperativismo está inserido na política da micro e pequena empresa da mesma forma, até por força da legislação, tanto da lei complementar a 123, quanto também do nosso estatuto da micro e pequena empresa, que, aprovado por essa casa, já previa o incentivo ao cooperativismo. Então, nós já temos os instrumentos legais para suportar uma política mais efetiva. O que nos falta agora, no meu entendimento, não é, Fernando? Uma melhor articulação, que eu acho que essa proposição do Marcio e do Fernando, ela se soma e nós podemos, muito em conjunto, estabelecermos aí, né, deputado, essa linha de ação mais efetiva para que, a partir de 2018, nós possamos implementar uma política mais agressiva de chegar. E aí, a TV Assembleia, transmitindo essa audiência, eu acho que ela contribui muito para abrir essa questão, esse tema, junto às nossas comunidades no Estado todo. E nós estamos aí à disposição para isso. Então, agradeço muito e parabenizo aí os colegas e amigos pelas exposições que fizeram, porque eu acredito que elas nos propiciaram aqui um fechamento muito interessante, muito propositivo na proposta que o nosso amigo Fernando Passalho nos passou aqui. Muito obrigado, doutor Geraldo Magela. Muito boa também a sua manifestação, mais uma vez, fazendo, inclusive, algumas provocações. E conclui-se, então, que se a economia não oferece oportunidade legal para a sobrevivência de pessoas que estão em condições de desigualdade social, como a V. Exª falou muito bem agora, e elas se encontram, isso no cooperativismo, uma forma de viver com solidariedade, potencializando ações de pessoas simples em empreendimentos com objetivos socioeconômicos, resgatando a cidadania e promovendo o desenvolvimento regional pelo estabelecimento de acordos, parcerias, apoios, políticas públicas, municipais, estaduais, federais, necessárias ao sucesso do empreendimento. Então, é isso, de cooperar é preciso. Foi bem lembrado também que, em Minas, vamos falar de... A nível nacional, nós temos a lei, a política nacional de cooperativismo, em número 5.764, de 1971. Temos também a organização e funcionamento também das cooperativas de trabalho, em número 12.690, de 2012. Temos a legislação estadual, número 15.075, de 2004, política estadual de apoio ao cooperativismo. Inclusive, Belo Horizonte tem a municipal, a política municipal de apoio ao cooperativismo, que tem tudo isso aí, a atuação da USENG, em número 10.719, de 2014. Inclusive, nós podemos ajudar para que isso também fosse concretizado. Então, a verdade é que, legalmente, está muito mais fácil. Precisamos, então, quando se faz essa comparação França e Minas Gerais, ou França e Brasil, nós vamos falar de Minas Gerais, que é do mesmo tamanho do território, e a população também parece... Não, a população da França é bem maior. Mas a verdade é que nós podemos crescer muito. Estamos, inclusive, baseado para o Fernando Passagno, a provocação dele também, junto com o Geraldo e vocês todos, apresentando um requerimento que precisamos votar na próxima audiência, na próxima... Hoje é uma extraordinária, nós teremos a ordinária na quarta-feira, para que possamos votar um requerimento, que seria um ofício à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais, no sentido de analisar o acordo, analisar o acordo de cooperação técnica com a USENG, no sentido de promover desenvolvimento e qualificação profissional do cooperativismo de trabalho no Estado de Minas Gerais. Então, seria uma forma... Então, nos erramos também, nos ajudando nesta consultoria, desta forma, também podemos avançar. O cooperativismo, agora, nesses dias, está tendo um avanço importante, que eu sempre defendi, mais uma vez, federal, que é os municípios poderem trabalhar diretamente com os sicobes, principalmente cidades pequenas. Tem cidades pequenas, hoje só tem sicobes, não tem mais Banco Brasil, não tem Banco Caixa, não tem nada. Isso é de fundamental importância, os municípios poderem operar suas contas diretamente nas cooperativas de crédito. Um dos motivos que nós vemos também é que hoje estoura-se o Banco do Brasil e Caixa Econômica para tudo quanto é lugar. Mais de 10% das agências do Banco do Brasil estão estouradas pelos ladrões, no interior. E a volta desse banco é quase impossível. Essa noite em arco. Essa noite em arco. Não sabia ainda. Essa semana estouraram em Cássia. Cada dia é no lugar. E o problema é que depois restituir essas agências é muito difícil porque são federais públicos, principalmente Caixa e Banco do Brasil. E aí depende de visitação. Aí o resultado é. Vai seis meses, um ano para voltar. Caixa gastou mais de seis meses para refazer. Mas não deu um mês, já estourou de novo. Então ficou impossível. E nas cidades bem pequenas, existe uma política do Banco, do Brasil principalmente, de fechar essas agências porque eles alegam que elas é inviável. Então eu tenho falado o seguinte, quando estoura um banco numa cidade pequena dessa, o Banco do Brasil, ao invés de lamentar, solta o foguete junto e agradece os ladrões. Gente, é... Mas eu estou vendo desta forma. É mais um motivo para o banco fechar aquela agência, porque aquela conta rentável, e que a pessoa tem uma fidelidade com o banco, ele vai para outra agência, pega o seu carro e vai para outra cidade. Quem tem sido prejudicado é principalmente o comércio, principalmente as pequenas cooperativas, as associações, os aposentados que têm que pegar, aí fazer uma vaquinha, aluga um carro e vai para outra cidade, correndo o rio ser assaltado. Então é fundamental a aprovação desta lei para que os municípios possam fazer, trabalhar diretamente com o Cicobi também nos municípios, que vai poder gerar mais renda e desenvolvimento para os municípios. Falar em pequenos negócios, está tendo a fila do artesanato, passar a guanais cominas, começa amanhã. É fundamental também comprarmos agora, na época de final de ano, dar presente, era importante comprar daí dos pequenos negócios, dos artesãos, porque é uma forma de presentear com o produto original aqui do nosso estado e, ao mesmo tempo, distribuir renda para o nosso povo. Eu falo que se tem uma coisa bendita mesmo são esses pequenos negócios, porque um salário mínimo que aquele negócio vira na venda, ele transforma em quatro, cinco, porque ele gira no meio. A pessoa acaba de pegar aquele dinheiro, vai lá no açougue, compra a carne, o cara do açougue vai lá no produtor rural e compra o boi, o cara do boi que vendeu vai na cidade e compra roupa. Então, o giro, um salário vira três, quatro, cinco, dez. Então, é muito importante, principalmente nesse momento de crise, nós comprarmos produtos produzidos no país, de preferência no estado e, de preferência, na sua micro região ou até no seu município ou até na sua família. Essa é a verdade. Então, nós temos que fazer o dinheiro girar no nosso meio, isso é muito importante. foi falado aqui também, no início aqui, o João Carlos falou, também o Marcelo e se complementou, da questão também das cooperativas, é cooperativas, tem cooperativas que realmente são de fachadas e que, infelizmente, usa-se trabalhadores e depois os trabalhadores acabam pagando a conta. E, sem contar, pior do que isso, eu conheço o caso de cooperativa que juntou grandes empresários e criou uma cooperativa só para ter os benefícios da lei, mas ela não é aberta. Se você vai lá para uma empresa ou qualquer outra que não está no meio do aquário, não cai dentro do aquário, não. Isso também precisa, não pode acontecer, porque aí é usar artifícios do cooperativismo para promoção de forma que não é o melhor. Então, agora, isso são casos que não é a regra, isso acontece, mas a verdade é que o cooperativismo em dinheiro pode crescer muito em brasileiro, mas o que temos realmente são cooperativas realmente que têm o propósito sério e usam-se os benefícios, usam os benefícios não, sem ter esses benefícios que são muito difíceis, mas a verdade é que cumprem o seu papel na essência. Quando eu falo da coxa, o pé realmente é um exemplo, hoje são 14 mil associados, quando você falou 50 hectares, eu acredito que 90% desse pessoal deve ter menos de 50 hectares de café. Realmente é uma cooperativa que tem esse trabalho muito importante e lá também, que ela movimenta 5 milhões, milhões de sacas de café, praticamente 20% da safra mineira passa por eles e, além disso, o café sair da propriedade e ir até a cooperativa, e da cooperativa até o porto, passa pelo transporte. E eu não sei falar em números exatos, mas muito próximo de uns 70% ou 80%, quem transporta esses produtos são também cooperativas de transporte lá da região. E isso também é mais uma cooperativa que tem aí o seu umbigo, a ligação umbilical com a coxupé também, que vai sempre dar essa preferência também para a cooperativa de vias de transporte. Enfim, é isso. Quando se fala de Osseng, mais uma vez, eu queria, Zé, Hilton, mais uma vez agradecer porque a Osseng, com o seu cargo, que é o vogal lá na Jusseng, no momento que a Jusseng está, inclusive, de greve, acho que deve estar uns 80 dias de greve, e você tem sido feito um trabalho sério lá e tentado ajudar, mesmo o pessoal estando ali nessa marcha venta porque estão de greve, acho que tem razão, inclusive, na greve, mas precisa buscar um entendimento, porque isso está prejudicando muito o Estado também, porque quantas e quantas empresas que precisam aí legalizar seus negócios e colocar para produzir estão paradas. Mas eu sei do esforço que eles têm feito lá é muito grande, inclusive muitos carros ainda desdobrando mesmo e têm acontecido. Então, parabéns, agradeço mais uma vez, agradeço a todos os participantes e pensamos a Deus que nos proteja muito e proteja muito o nosso cooperativismo para que seja, cada dia, um instrumento de valorização das pessoas, principalmente desses pequenos que tanto precisam. De todos, enfim, o cooperativismo, em qualquer lugar, ele cabe, cabe, cabe bem, faz bem para todos. Muito obrigado a todos, agradeço mais uma vez. e cumprida a finalidade da reunião, nós agradecemos, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentar, dos convidados e do público presente, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.